Olha só, hein? Vocês demoraram muito aí pra pegar e dar uns mil likes, porra, mudei até de país, mano. Daí não tem mais a cerveja pra dar aquela sequência que nós estávamos fazendo, mas aí não tem problema. Peguei uma Beer by Number, a número 27, sensacional, é lá da Inglaterra, mano. Olha, Eldorado e Citra são uns lúpulos, sensacional, esse super gostosinho, hein? Deixa eu abrir aqui essa bagaça, ó, 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 ó o barulhinho, ó o barulhinho. Ah, mas que beleza, que beleza. Vamos colocar aqui no copinho, cheio de marca dos meus dedos. Ó, 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 é o puro creme do lúpulo, mano. Ai, como é bom, uma boa IPA, hein? Agora, hum, sensacional, sente cheiro, sente cheiro. Hã? Gostou? Gostou? Ó, hum. Agora já podemos começar. Seja bem-vindo a mais um vídeo do Linux Chips. Esse aqui é o que é o quarto episódio da série Descomplicando o Kubernetes, é isso mesmo. Vocês demoraram pra cacete aí pra dar os mil likes lá no vídeo. Mano, demorou o quê? Dois, três meses, sei lá quanto tempo, então não vacila. Antes de começar já ver o vídeo, já dá aquele like pra fortalecer e assim liberar o quinto vídeo. Então, depois de mil likes, nesse vídeo vai liberar o quinto, e o quinto é topzera da balada. Não que esse não seja, o quinto também vai ser bom, mas esse aqui também é bom, né? Todos são bons, todos, 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 todos. E o que nós vamos falar hoje aqui? Nós vamos falar do seguinte. Vamos imaginar a situação que você tem o Red Hat da vida, e você quer fazer a instalação do Kubernetes. Só que aí, quando você vai fazer a instalação do seu Docker, né? Que você precisa instalar o Docker pra instalar o Kubernetes. Quando você vai fazer a instalação do Docker, você se depara com o seguinte problema. Pra você utilizar o Docker no Red Hat, você precisa fazer o quê? Pagar. É isso mesmo, amiguinhos! Você não consegue utilizar o Docker CE pra essa bagaça. Você vai ter que utilizar quem? O Docker EE. Olha só como que é triste, que é o EE Enterprise Edition e o CE Community Edition. Então, você já sabe. Vai utilizar o Red Hat e você não tem como utilizar o Docker CE. Aí vai ter aqueles jovens da internet que vão falar Não, mas eu consegui fazer a instalação, é só seguir um passo do CentOS, Coloca um repositório do CentOS e isso... Não, jovens! Não pode ser dessa forma, né? Quando você vai colocar no ambiente de produção, tudo bonitinho, tem que fazer tudo certinho. Não pode ser assim na louca, certo? Então, para com essa história de usar tutorial de CentOS pra tentar fazer as mutretas no Red Hat, beleza? Então, vamos imaginar essa situação. Se eu tenho essa situação, eu preciso fazer o quê? Fazer a instalação do Docker EE. Mas eu não quero pagar o Docker EE. Eu não quero ir lá e contratar o Enterprise Edition. O que eu faço, então? Então, é isso que eu vou ensinar vocês hoje. Nós vamos aprender a fazer a instalação de um cluster Kubernetes, mas sem utilizar o Docker. Como assim, Jefferson? Sem utilizar o Docker? Ai, meu Deus! Vai, vai funcionar, cara. Nós vamos utilizar dois carinhas pra fazer a vez do Docker, ok? Com o Tenerg e o Runc. Mas antes, você vai tocar a vinheta, você vai dar aquele like, vai compartilhar esse vídeo e tudo mais, a vinheta vai tocar, vai tomar uma cerveja. E aí, eu vou te explicar essa história. Como fazer a instalação de um cluster Kubernetes sem utilizar o Docker. Sem a utilização do Docker, utilizando somente o quê? Conta a energia e o Runc pra fazer a vez aí do Runtime Container, certo? Simples, rápido e fácil. Então, toca a vinheta, curte essa bagaça. Eu vou tomar mais um gole de cerveja e já vamos começar. Vai! Vamos começar, então, a bagaça. É extremamente recomendável que você assista os outros vídeos pra saber como funciona a instalação do Kubernetes e tudo mais. Vamos fazer aqui tudo de novo, mas é bom que você veja os outros vídeos pra entender toda a dinâmica, ok? E aí, fica especialista na bagaça. Lembre-se de abrir as portas. Você precisa ter algumas portas aí habilitadas pra comunicação, né? Tem que estar permitida aí a comunicação em algumas portas entre os nós, ok? As portas estão aparecendo aqui agora e também tá aqui na descrição do vídeo, certo? Simples assim. Dá uma olhadinha lá pra garantir tudo que tá tudo suavinho, beleza? Primeira coisa, né? Nós temos aqui três máquinas RedHash. Tá vendo aqui as três máquinas RedHash? Eu não fiz absolutamente nada. Somente criei elas na AWS e elas estão aqui, ok? Coloquei o hostname delas aqui, ó, Kubernetes 1, Kubernetes 2, Kubernetes 3, ok? Coloquei três maquininhas aqui, todo mundo tá enxergando. É super interessante que você coloque lá no ETC Hosts. Coloca lá o IP de cada uma delas e o nome. Dessa forma que tá aparecendo aqui, ok? Colocou lá os três nomes, tudo certinho, os três IPs. Simples assim. Simples como voar. Não é? Salve e sai. Salve e sai desse cara. E agora nós vamos fazer o seguinte. Eu preciso carregar alguns módulos de kernel que não vem habilitados, que não vem carregados aqui no RedHash. Quais são eles? São os módulos do IPVS e também do Contrack e o que mais que nós temos? Deixa eu lembrar se tem mais algum. Eu acho que são esses aí. Então olha aqui, aparecendo na tela de vocês aqui, é os módulos do IPVS, do NetFilter e do Contrack. Todo mundo tá enxergando? Esses são os módulos fundamentais aí, são importantes para que eu consiga fechar o meu cluster. Sem esses módulos eu não consigo fechar o meu cluster, ok? Coloquem todos eles, salve e sai. Agora, vou tomar um golo de cerveja. Agora nós vamos fazer o seguinte, vamos também setar alguns parâmetros de kernel. Para isso, nós vamos criar um arquivinho, que é o kubernetes.conf. Dá uma olhada aqui, ó. Vim barra ITC barra cctl.d barra kubernetes.conf. Simples assim. Acessou aí? É novo esse arquivo, nós vamos criar agora. Vamos lá adicionar esses três parâmetros aqui. Adicionar esses parâmetros, tá tudo certinho aí, tudo bonitinho, ritmo de fast balance coração? Fácil, não é? Salve e sai. Então, criamos esse arquivo, parâmetros de kernel. Colocou lá esses três parâmetros, tudo certinho, os alve e sai. Somente isso, por enquanto. Agora, para que nós possamos habilitar esses parâmetros de kernel, digita aí, ó. Cctl espaço menos menos system. Ele vai imprimir aí todos os nossos parâmetros de kernel. Que estão habilitados, é óbvio. Muito bem. Feito isso, vamos fazer o seguinte agora. Vamos chamar o upgrade aqui. Então, i1 upgrade menos y, ok? Como eu acabei de instalar essa máquina, vamos pegar os pacotes mais recentes, beleza? E aí vai demorar um pouquinho. Vou tomar mais um golo de cerveja enquanto faz esse upgrade aí, certo? Fez aí tudo bonitinho, o upgrade rolou tudo de boa. Agora, vamos fazer o seguinte. Vamos instalar três carinhas aí. Dá aí todo mundo i1 install menos y, vin, bash completion e o wget. Esses três carinhas bonitinhos, já me deu os três pacotinhas. Vamos lá. Todo mundo no ritmo de festa. Enter. Como nós criamos aquele arquivo para carregar os módulos do kernel e também fizemos o upgrade, é super legal você fazer um reboot nas máquinas aí. Rebutem elas, então. As três maquinetas. Vai lá, digita reboot e dá um Enter aí. Eu podia tomar mais um gole de cerveja agora enquanto rebuta, mas não. Eu vou mostrar que eu sou uma pessoa muito séria. Enquanto eu estou trabalhando, eu não bebo e eu não vou tomar esse gole enquanto está rebutando a máquina. Ok, perdi. Vou lá. Subiu as máquinas? A topzera da balada está todas aí bonitinhas? Façam o seguinte agora. Nas três máquinas, nós vamos criar e adicionar o repositório do Kubernetes aí no nosso querido delatrado do Red Hat, ok? Para isso, vamos criar o seguinte arquivo. Vamos lá, todo mundo digitar aí. Vim.etc.i1.repus.d.cubernets.repus. Simples assim. Abram esse cara aí. É novo, né? É um arquivo novo que estamos criando agora. Copia e colhe exatamente esse conteúdo, que nada mais é do que o repositório aí do nosso Kubernetes. Aí Jefferson, mas está difícil de eu copiar aqui, que é muito rápido, que não sei o que. Não me esqueça de cabeça. Está aqui na descrição do vídeo. Aqui tem o link para ir lá no site da Linux Chips. Tem um tutorial falando tudo bonitinho. Acessa lá que você vai poder copiar e colar isso tranquilamente, ok? É só ver aqui na descrição do vídeo. Todo mundo adicionar o conteúdo? Fecha. Salve, sai aí, né? Sai do arquivinho. Salve, sai. E vamos fazer o seguinte. Vamos fazer a instalação de três carinhas aí do Kubernetes. O kubelet, o kubectl e também o nosso querido kubedm, que vai fechar o cluster, ok? E um install, menos y, kubelet, kubedm e o kubectl. Esses três carinhas, vamos lá todo mundo dar um enter aí, fazer a instalação desses caras, certo? Fizeram a instalação? Tudo certinho? Olha só, nenhuma novidade, até aqui está tudo suave. Como nós estamos no Red Hat, não esqueçam de habilitar esse kubectl, né? Dar o enable para que ele sempre, quando a máquina rebutar, ele sempre estará em pé, né? Então, todo mundo, systemctl, espaço enable, espaço kubelet, ok? E dá um start nele. Systemctl, start, kubelet. Feito isso, nós terminamos aí a parte do Kubernetes por enquanto, ok? Fizemos lá a instalação dele, está tudo bonitinho. Olha só que legal. Agora vem a parte mais divertida, que nós não vamos usar o Docker. Lembra? Nós vamos usar quem? O container G e também o run C. Pensa assim, que esses dois caras vão fazer a vez do Docker Engine lá. Esses dois caras que vão gerenciar os nossos containers, o run C mais preocupado lá com o kernel e o nosso container G mais preocupado com os containers, ok? Então, vamos usar esses dois caras aí para que ele seja totalmente compatível, por exemplo, com o OCI, que é o Open Container Initiative, ok? E também com o nosso Kubernetes Cree, né? Que é o que? Container Runtime Interface, ok? Então, nós vamos usar o run C e o container G, certo? O que nós vamos fazer? A primeira coisa de tudo, fazer o Wget, o download do nosso querido container G, ok? Então, está aparecendo aqui na tela, está vendo todo mundo, está o endereço, o Wget tudo certinho e aqui embaixo tem também na descrição do vídeo, como eu já falei 15 vezes já, né? Está aqui embaixo na descrição. Depois que você fez aí o download do container G, o que nós vamos fazer? É um pacote, né? Vamos descompactar esse cara. Então, todo mundo tar-xvzf e o nome do pacote aí do container G, ok? E nós já podemos jogar esse cara lá para dentro de USR Local, ok? Ele vai criar um diretório chamado BIM e lá dentro vai ter o container G e mais outros carinhas para que isso funcione, ok? Dá uma olhada aí, todo mundo. Dá, descompacta ainda, executem lá o tar e depois dá um ls lá dentro de USR Local BIM, você vai ver o container G lá, certo? Bem, feito o download do container G, o que nós vamos fazer agora é o download do nosso querido idolatrado Run C. Mais uma vez, aqui, está vendo aqui a linha do Wget? Nesse daqui, nós estamos fazendo uma magiquinha, todo mundo está enxergando? Nós já estamos movimentando o Run C diretamente lá para o diretório USR Local S BIM. Todo mundo está enxergando aqui o Wget? Todo mundo está entendendo tudo certinho? Fácil, né? Então, fazer um download do Run C. A última versão, essa daqui, é a pré-stable. Se eu não me engano, essa versão aqui é a última até sair a versão 1.0, né? Mas está suave, dá para usar tranquilamente, sem problemas algum. Eu acho que até quando você estiver vendo esse vídeo, já deve ter saído a versão 1.0. Então, você substitui a versão aqui, beleza? Então, todo mundo aí faz o seguinte. CHMOD 755, espaço, barro, USR, local, SBIN, Run C, ok? Enter. Aí, você adicionou permissão de execução para esse cara. Olha só. Vamos ver se está tudo bonitinho, se está tudo funcionando. Digita aí, container G, menos, menos, version. E a mesma coisa, Run C, menos, menos, version. Retornou tudo bonitinho para vocês? Lindão. Está funcionando. Sensacional, hein? Estou orgulhoso de você, hein? Você fez funcionar, cara. Agora, nós precisamos fazer o seguinte, criar aquele arquivinho lá dentro do SystemD para que o nosso container G se torne um serviço, né? E amparado pelo SystemD. Então, olha só. Vou passar aqui para vocês um link maroto, um CURzinho, para que você faça, para que você consiga baixar com um CUR, né? Para que você não precise digitar todo o arquivo. Então, faz aí o CUR que está aparecendo aqui. Está vendo? CUR, menos, o endereço. E ele já vai baixar esse cara e já vai colocar lá dentro do diretório ETC, SystemD, System. Vai ter lá esse arquivinho bonitinho de aí, meu Deus. Todo mundo enxergando aqui, ó, o path completinho aqui na tela. E não se esqueçam. Veja na descrição. Feito isso, nós temos que fazer o seguinte, SystemCTL, demo reload, né? Porque nós criamos um arquivinho lá novo e o SystemCTL precisa cuidar disso. SystemCTL, enable container G e SystemCTL, start container G. Vamos ver se está tudo belezinha? Faz o seguinte, SystemCTL, status, container G. Está tudo rolando bonitinho? Simples como voar, não é? Vou até tomar um gole de cerveja para comemorar. Uma coisa importante para caramba agora é o seguinte, nós precisamos falar para o nosso CreeControl, né? O CreeCTL, que é o cara que, por exemplo, você vai listar os containers. Não tem mais o Docker, então agora você vai usar o comandinho CreeCTL para listar os containers, por exemplo, certo? Então o que você vai ter que fazer agora? Falar para esse cara, falar para o CreeCTL que ele vai utilizar o container G agora, ok? E não mais o Docker. Quem vai ser o container runtime vai ser quem? O container G. Então todo mundo executa esse eco maruto aqui, todo mundo enxergando? Esse eco aqui, está vendo? Está um endpoint runtime aqui e você vai jogar lá para dentro do CreeCTL e EML, ok? ETC CreeCTL e EML, ok? Ponto EML, evidente. Certo? Fizeram isso? Maravilha. Outra coisa que nós precisamos fazer é o seguinte, falar para o nosso querido que o Billetic agora, que é o runtime dele, não é mais o Docker, ou aliás, nunca foi, né? Mas não é o Docker e sim o nosso container G, ok? Para isso nós vamos criar mais um arquivinho, olha só. Todo mundo dá uma olhada aqui, está vendo? Nós estamos criando aonde? Lá, ETC, SystemD, System, QBlet.Service.g, barra, zero, traço, container.conf. Todo mundo enxergando? Beleza? Então adiciona esse conteúdo nesse arquivo, né? Que estamos acabando de criar para que nós possamos passar aí para o nosso QBlet, que agora temos o nosso container G como container runtime. Beleza? Simples assim. Como nós mexemos mais uma vez aí no diretório lá do SystemCTL, né? Do SystemG, nós precisamos fazer o quê? SystemCTL, Dimon, Reload. Agora, como nós vamos fazer o teste para subir o cluster, é fundamental que vocês, por exemplo, ou tenham o total controle do OSLinux e do seu firewall, ou então desabilite, né? Para que não desica aí nos seus testes, ok? Então se você quer desabilitar o OSLinux, como que faz? Set, Enforce, zero. Simples assim. Set, Enforce, espaço, zero, ok? Para que você possa desabilitar o seu firewall, SystemCTL, espaço, stop, espaço, firewall.g. Se estiver habilitado, certo? Mas lembre-se, esses dois caras são importantes. Você precisa dominá-los, precisa entender direitinho para que você possa fazer o seu cluster Kubernetes rodar com o firewall, com o OSLinux habilitado e tudo certinho. Muito porque muitas das empresas têm compliances aí a seguir e não pode simplesmente desabilitar firewall e OSLinux, ok? Então veja com carinho esse ponto. Outra coisa que é importante falar é que o Kubernetes precisa desligar o swap, né? Que nem nós já tínhamos falado lá nos primeiros cursos. Então todo mundo swap off menos a, ok? Desabilitem a swap. Lembre-se depois de entrar no FSTAB e tirar fora o swap. Então com o Kubernetes é sem swap, sempre. Bem, feito tudo isso, nós já estamos preparados, né? Já estamos prontos aí para seguir em frente, né? Nós já fizemos a instalação aí do nosso Container G, do Run C, já instalamos o QBDM, o QBlet, já instalamos quem mais? O QB Control, certo? Agora nós vamos subir o nosso Cluster. O que nós vamos fazer aqui? Nós vamos usar o QBDM, que nem nós fizemos nos outros vídeos, beleza? Só que nós vamos passar um parâmetro especial, justamente o parâmetro que vai falar que quem é o Container Runtime é o quem é o nosso Container G, beleza? Então como que fica a linha? Fica da seguinte forma. QBDM, espaço, init, espaço, menos, menos, cri, traço, socket, que é aqui que nós vamos passar quem que é o socket aí do nosso querido Container G, espaço, barra, run, barra, Container G, barra, Container G, ponto, soc, simples assim. Então estamos passando quem que é o nosso socket aí, quem que vai ser o nosso Container Runtime, estamos falando que é o do Container G, beleza? Beleza? Simples assim. Enter. Pode dar um Enter. Vou até tomar um gole de cerveja para comemorar. Pode ver, ele está já montando todo o Cluster aí, certo? Deu certo? Tudo bonitinho? Claro, é Linux. E você está aprendendo a Linux Chip, sempre funciona, cara. Você é louco. Tudo belezinha aí? Subiu tudo certinho? Está aqui nem aparecendo aqui na tela? Lembrando que esse comando do QBDM init é somente na primeira máquina, que vai ser o master. Não é em tudo não, hein, jovens? Somente na primeira máquina, beleza? Feito isso, o Cluster foi iniciado, só que nós temos alguns steps para fazer, como por exemplo, criar o diretório .cube no seu diretório home, né? Ele até fala aqui na saída, está vendo a saída do Kubernetes aqui do seu QBDM? Ele já fala. Então todo mundo criando esse arquivo, copiando o arquivinho, o admin config, que está lá em etc.cubernets, admin conf, você vai copiar para dentro desse cube. Está vendo esse espaço bonitinho aqui? E depois CH1 nesse cara, ajustar as permissões, beleza? Feito isso, o que nós vamos fazer? Mais uma vez, fazer aquele podnetwork, a instalação do podnetwork. Nós vamos usar aqui em WeaveNet como sempre. Então já sabem, está aqui a linha para que você possa fazer a instalação dos seus podnetwork. Ah, e não sei o que é podnetwork, veja os outros vídeos. Lá nos outros vídeos, nós falamos um pouco sobre esse cara, beleza? Feito isso, o nosso Cluster está pronto, quer dizer, mais ou menos pronto, né? Você precisa agora fazer com que as outras duas máquinas entrem no Cluster, né? Que elas se conectem no master e assim você tenha um Cluster efetivamente, beleza? Como que você vai fazer isso? Vai lá na máquina 2 e lá na máquina 2 você vai fazer o seguinte, vai fazer aquele QBDM join. Se você não lembra qual que é o token que ele mostrou lá, se você não lembra, lembra é impossível. Mas se você não tem aí o token que ele mostrou quando você fez o QBDM init, faz o seguinte, tem um comandinho que você pode recuperar esse cara. QBDM espaço token espaço create espaço menos menos print traço join traço command, ok? E dá um enter aí, ele vai te mostrar um token novamente. Mas essa linha você vai copiar ela, copia ela inteira, só que depois do join você vai colocar uma outra opção. Qual é essa opção? A mesma opção que nós utilizamos para criar o nosso Cluster, para iniciar o nosso Cluster. Precisamos falar para o QBDM quem que é o quê? Quem que é o nosso Cree Socket, né? O CRI Socket aí da vida, beleza? Que é o Container Runtime Interface. Então, menos menos Cree traço socket espaço o nosso socket do container g. Barra run barra container g barra container g ponto soc, beleza? Copia aquela linha do Joy lá do QBDM init, né? Que você viu lá do master, né? Só lembre-se de adicionar essa linha, então, essa opção do menos menos Cree traço socket, ok? Assim nós vamos falar para o Kubernetes, que é para usar o container g e não qualquer outro container runtime. Bem, feito isso na segunda, bora para a terceira. Faça a mesma coisa na terceira máquina. Já adicionou? As duas estão no Cluster? Sensacional. Vai lá no master mais uma vez e digita. Qubectl espaço get espaço nodes. Você vai ver os três aí. Está aparecendo os três? Sensacional, Juvenal. Olha, péssimo esse truco de... Mas sensacional, muito bom, cara. Está o nosso Cluster Kubernetes rodando e o melhor, sem Docker, né? Não o melhor, o Docker é firmeza. Mas pensa que o Docker é um cara gigantesco, não é só um container runtime. Tem uma porrada de coisa. O Docker já... Somente o Docker já vem com suar, já vem com uma porrada de coisa. Aqui não. Tiramos o Docker da jogada e estamos utilizando somente o container runtime, que é o container g, que é o run c. É os mesmos, inclusive, que o Docker utiliza, ok? O container g nada mais é do que o container runtime também do Docker, né? Do Docker e o c. Beleza? Simples assim. Lembrando que se você quer ver onde está rodando os containers, né? Você pode fazer o seguinte. Nas três máquinas, como eu falei, não é mais o Docker. Então não dá para você dar um Docker container ls, Docker ps, não. O que você vai ter que fazer agora? Usar um cara chamado Creectl, né? C-R-I-C-T-L. Cree Control, certo? O que você vai fazer? Creectl espaço ps. Dá um Enter nas três máquinas. Você vai ver os containers aí que estão em execução, ok? Creectl menos menos help e você vai entender o que faz aí. Tem uma porrada de opção. É a mesma coisa do Docker lá. Você vai começar a fazer os deparas de como faz para listar ou qualquer outra ação que você quiser executar com containers utilizando o Creectl, ok? Então Creectl menos menos help vai salvar a sua vida e você vai conhecer muito mais opções, certo? Bem, então é isso aí. Chega de falatório, certo? Se divertiram, foi gostosinho, aprenderam aí como fazer a instalação de um Kubernetes em cluster sem utilizar o Docker? É sensacional. Faz os testes e comenta aqui embaixo. Coloca aqui o seu comentário aqui embaixo para que nós possamos discutir mais ainda sobre como é utilizar o Kubernetes e sem utilizar o Docker. É super legal, super divertido, certo? Mais uma vez lembrando vocês, curtam o vídeo, compartilhem esse vídeo na sua rede social, seja no Twitter, seja no Facebook, seja no LinkedIn, seja no Orkut, seja no WhatsApp, no Telegram, em qualquer lugar, ok? Simples assim. Ah, outra coisa, quer aprender mais sobre Docker ou Kubernetes? Tem cursos lá na linuxchips.com.br barra loja. Dá uma olhada lá que tem o curso de Kubernetes e também de Docker. Aí você vai sair fodão conhecendo tudo sobre Docker e sobre Kubernetes, certo? Simples assim, chega de falar. Já ficou bastante cumprido esse vídeo. Eu falei para caramba, ó, minha cerveja está até quente. Já vou tomar o último gole aqui. E é isso aí. Tchau, senhores. Espero que vocês tenham aprendido alguma coisa. Muito obrigado e vai. Obrigado.